Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nem sempre eu consigo responder todas as perguntas que são feitas durante o café da manhã ou o almoço com o campus, algumas perguntas ficam para trás, eu não consigo responder todas, não dá tempo. Mas eventualmente eu volto quando é uma pergunta assim que eu vejo que realmente tem uma serventia, não só para aquela pessoa que perguntou, mas para toda a nossa comunidade. Às vezes é uma pergunta genérica, muito interessante. Essa, por exemplo, é uma pergunta muito interessante, se eu não me engano foi o Diego que fez. Pelo linguajar da pergunta eu tenho certeza que foi o Diego que fez. Poderia falar sobre o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, MRP. Ele quer saber para que isso serve. Bom, o MRP é um mecanismo dos vários que existem no mercado para garantir a idoneidade da coisa. Ou seja, vocês sabem que existe uma garantia, se você tiver um CDB de um banco respeitável e tal, e aquele banco quebrar ou tiver um prejuízo aquele troço, por um prejuízo assim, por uma condição de mercado dessas, quebrou, deu pau, tem uma garantia, o RLP. E aí você não perde todo o seu dinheiro, tem uma garantia até um X reais, é como se fosse um seguro que há no mercado justamente para dar uma certa segurança às pessoas de poderem investir o seu dinheiro. O MRP, ele é basicamente a mesma coisa. É um seguro também que existe através da B3 e que serve para o seguinte, imagina que você tem uma corretora, você está lá com o seu dinheiro exposto na corretora, a corretora faz uma cagada desgraçada qualquer, e você tem um baita prejuízo por causa disso. Por exemplo, ela pega e você compra as ações, e essas coisas hoje não são muito comuns, porque é tudo computadorizado, mas pode acontecer. Você vai lá e compra X mil reais em ações. No dia seguinte, passados os dias, porque não é de ter mais um, você olha lá e cadê as ações, não estão na sua custódia. Aí você olha e fala, pô, cadê as ações? Você liga para a corretora e fala, não, não comprou nada não, isso aqui não tem ação não. Os caras compraram a ação e deram para outra pessoa. Ah, isso não acontece? Isso acontece, cara, isso não é comum, mas acontece. Ou então você está operando e o home broker da corretora, você dá a ordem lá, você está filmando aquilo, porque você tem que ter a prova. Você está filmando aquele negócio, você dá a ordem, vamos dizer, de, vou comprar 100 ações. Você dá a ordem de 100 ações, manda a ordem. E a corretora compra, sei lá, 5 mil ações. É, pronto, isso aqui dá um prejuízo danado para você. Então, o MRP, que é esse mecanismo de reastecimento de prejuízo, ele existe justamente para esse tipo de coisa. Quando as corretoras fazem alguma coisa, tá, que te gerem prejuízo. Que tipo de coisa, tá? A corretora pode falir, tá? As ferramentas do home broker, como eu acabei de falar, podem dar pau, né, ou você manda lá a ordem e tal, e a ordem é executada de forma completamente descassetada, tá? E várias outras coisas, né? Ou então, quando você entra para a corretora, você tem que preencher lá um papelzinho, um documento, um questionário sobre o tipo de pessoa que você é. Ah, o que você opera, o que você não opera. Então, aquilo no final te dá um perfil. Você é conservador, você é agressivo, você não sei o que e tal. Olha, de acordo com aquilo, eles têm que te dar, eles só podem te dar recomendações de trade de acordo com aquele perfil. Então, se você bota lá e no final sai que você é conservador, daqui a pouco começa a chegar para você uma porção de operações de opções, de recomendações de operações de opções. Você vai lá e faz a operação e perde dinheiro. Você não poderia fazer. Por que não? Porque você é um trader com perfil diferente daquele. O trader de conservador não deve receber recomendações de opções. Mas você recebeu. Por ignorar isso, você vai lá e faz o trade, perde dinheiro, o MRP pode ser acionado. Ele reembolsa até 120 mil reais por evento. Então, vamos dizer que a sua corretora fez uma cagada. É, pode acontecer, né? Fez uma cagada no home broker em três trades que você fez naquele dia. São eventos diferentes. Então, cada um deles está garantido até aquele valor de 120 que eu falei, 120 mil. Mas o grande detalhe é que você tem que ter provas. E aí é que mora o problema. A maior parte das pessoas não tem provas. É só o disse e me disse. Ah, eu disse que eu botei a ordem de 100 e a corretora disse que eu botei a ordem de 5 mil. E aí? O que está registrado é o que aparece no home broker. É exatamente por isso que se recomenda que você filme, que você grave a sua tela quando você está operando. Campos, mas isso é muito complicado. Por que eu deveria fazer um troço desse? Pelo amor de Deus. Eu assim não sei fazer isso não. Como é que faz? Você pega aqui. Eu vou mostrar aqui a tela. Ela vai ficar muito doida. Esse aqui é o OBV. Desculpa. O OBV não. O OBS. O OBV é o indicador. Esse aqui é o OBS. É um programa gratuito e muito fácil de usar. Ele serve para gravar a tela. Nesse exato momento eu estou gravando essa tela para jogar para um vídeo que depois eu vou botar no ar que é esse que vocês estão assistindo. Quando você for fazer operações, não custa absolutamente nada você ter o OBS ali no cantinho e você clicar aqui em... Onde está vendo aqui? Onde está Stop Recording. Tem um Start Recording antes. E aí quando você clica aqui, ele grava a tela. Você já vai ter definido onde é para gravar. E ele grava a tela. Aí você vai dar a sua ordem. Pronto. Está gravado. Pronto. Você tem um registro. Ah, eu sou Day Trader e eu opero no índice para lá e para cá o dia inteiro. Grava a tela. Fica gravando a tela. Muita gente que joga joguinho, fica jogando e gravando a tela. Porque depois o cara, ele não sabe a jogada que ele vai fazer, como é que vai ser, não só a jogada, mas sei lá, o que ele vai fazer durante o jogo. E às vezes é um troço sensacional, fenomenal, espetacular. E o cara depois quer mostrar aquilo para os amigos. Então ele fica gravando a tela no final. Se não acontecer nada, ele apaga aquilo e joga fora. Mas se acontecer alguma coisa, ele edita e pega aquela filmagem. A mesma coisa você pode fazer. Então, se você é Day Trader, sugiro que você grave a sua tela. Porque todas as operações que você estiver fazendo vão aparecer ali. Vão aparecer aqui. E aquilo fica gravado. Porque sem provas, você não consegue nada. Então, no caso, o MRP, ele serve para isso. Você vai ter que preencher, você tem que entrar, vai ter que entrar, existe um MRP digital. Você procura por isso, você vai encontrar. E ali você vai preencher a sua queixa. Mas você vai ter que entrar com os seus documentos, explicar toda a situação que aconteceu e tal. E apresentar provas. Não pode ser só o disse-me-disse. Não pode ser só o disse-me-disse. E aí, nessas provas, pode ser. Por exemplo, sei lá, dependendo do que aconteceu contigo, você vai ter que ter provas específicas. Mas antes disso, vale a pena, um, reclamar, obviamente, na própria corretora. Reclama na corretora. Algumas corretoras têm, inclusive, a ouvidoria. Que é um serviço independente e que faz, independente da corretora. Ele é dela, mas é independente da linha principal da corretora. E eles vão verificar isso. Podem te ajudar. Se não resolver, existe a ouvidoria da própria B3. Funciona, tá? Ombudsman, como eles gostam de falar. Mas a ouvidoria da B3. Você vai lá e bota, faz a reclamação na ouvidoria da B3. E que, em boa parte das vezes, também resolve. Se de tudo não resolver, aí o MRP é o caminho. Que é uma coisa totalmente inseparada. E que você vai poder tentar resolver isso. Ok? Mas, lembre-se, isso é acessível para todo mundo. Todo mundo que opera na B3, dentro daqueles emolumentos que a gente paga, Entre muitas coisas, paga isso. Essas coisas são pagas. Não é de graça. É um seguro. Tá lá. Então, aquele dinheiro é totalmente jogado fora. Não é totalmente exploração. Tem para essas coisas aqui. E aí, você pode evitar que um prejuízo, que um problema que não foi seu, foi causado pela corretora. Ou por qualquer outro do mercado. Vamos dizer que a própria B3, a LOK, você vai lá e compra, sei lá, ouro. E aí, o ouro, ele vai ser guardado pela B3. Quando você faz um contrato de compra de ouro físico, O1Z, FUT, você faz essa compra e esse ouro é uma barra de ouro. Literalmente, uma barra de ouro que é guardada num cofre de um banco. O Banco do Brasil. Mas quem manda guardar é a B3. Pronto. Aí, você vai lá, chega lá. Você pode chegar com o seu papelzinho na B3 e solicitar o seu ouro. Eles têm que te entregar o ouro. Não é um processo imediato, mas funciona assim. Vocês estão compreendendo como é que é. Pronto. Na hora de entregar o ouro, o cara fala, não, não tem ouro. Roubaram o ouro, sumiu o ouro e pronto. Não tem ouro. Como não tem ouro? Tem que ter. Comprei. Vocês estão... Eu pago por isso. É um serviço pago, essa custódia. E a B3 não tem ouro. Pronto. O MRP que vai resolver o teu problema. Eles vão pagar o teu ouro de volta até 120 mil reais. Então, tudo isso é para isso que ele serve. É um seguro para garantir as pessoas que estão no mercado contra falhas de terceiros que não sejam suas. Falhas de qualquer um desses intermediários que nós somos obrigados a utilizar, como corretoras, B3, tudo isso, contra falhas dessa gente. Uma vez que eles podem falhar a qualquer momento, a gente tem um mecanismo para se ressarcir se isso acontecer. Está bem? Para isso aí. Então, espero ter esclarecido a dúvida do Diogo. Desculpa, é Diego. E outras pessoas que provavelmente nunca ouviram falar nisso, agora já sabem o que é. Certo? Um abração para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.